Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos resolver mais uma questão da primeira fase do ITA de 2019 para a admissão em 2020. Então, vamos lá! Vamos agora à questão número 2. Sendo os módulos das velocidades dos mísseis iguais entre si, maiores que VA e mantidos constantes, considere as seguintes afirmações. Primeira, o intervalo de tempo entre o disparo e a colisão podem ser iguais para ambos os mísseis. Então, observe uma coisa aqui, pessoal. Ele fala que o módulo da velocidade dos mísseis são iguais entre si. Isso é que a gente vai conseguir determinar uma relação entre os tempos de alcance. Então, aqui tem uma figura representando a trajetória dos dois mísseis. O mísseu 1 segue em linha reta até alcançar o alvo e o mísseu 2 vai fazer uma trajetória curva até alcançar o alvo. As trajetórias são completamente aleatórias. Nessa trajetória 2, o desenho está aleatório. Bom, observa que como as velocidades são iguais, o v₁ é igual ao v₂, isso vai fazer com que, como a trajetória 1 é menor que a trajetória 2, o caminho que o 1 vai percorrer é menor, o tempo que ele vai perfazer também vai ser menor. Porque com a mesma velocidade e distâncias diferentes, quem tiver a percorrer a menor distância vai levar o menor tempo para poder encontrar o alvo. Então, o tempo 1 é menor que o tempo 2, por isso que a primeira afirmativa é falsa. Segunda afirmativa. Para que o mísseu 1 acerte o alvo, é necessário que a componente y da sua velocidade seja igual a vₐ. Exatamente. Porque, como ele vai ter que acompanhar na vertical o alvo, ele tem que manter a mesma velocidade vertical para que ele consiga, em algum momento, se encontrar com o alvo. Então, o que nós podemos garantir é que a trajetória 1 vai ter uma componente aqui da velocidade que é igual ao vₐ, que é o v do alvo que está aqui. E o resto vai ser uma componente aqui da velocidade vₐ. e a soma dessas duas velocidades vai dar a velocidade total do mísseu, que vai estar aqui nessa linha diagonal. Então, a afirmativa 2 é verdadeira. Terceira afirmativa. Desde o disparo até a colisão, o mísseu 2 executa uma trajetória com concavidade positiva com relação a esse sistema xy. Isso também é verdade. Basta você olhar para a figura. Você vai ver que, no início, o v₂ faz uma trajetória. Ele está na horizontal, apontando para o alvo, que está aqui. Só que, conforme o alvo vai subindo, o v₂ vai tendo que ajustar a sua trajetória de acordo com a nova posição do alvo. Por isso que, de fato, a concavidade dessa trajetória é positiva. É uma concavidade para cima. Então, a afirmativa 3 também é verdadeira. Com isso, nós ficamos que é falso, verdadeiro, verdadeiro, conforme descrito na letra E. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aí no comentário e compartilhe com seus colegas para que eles também possam ver essa resolução. Não se esquece de se inscrever no canal. Não se esquece de se inscrever no canal.